Você sabe o que é um habeas corpus? É provável que sim. Fala-se muito disso nos programas policiais. É um recurso jurídico utilizado por quem comete um crime e tenta escapar da cadeia. Duarte Júnior já tentou um habeas corpus. Ele bateu e pisoteou Dona Maria da Paz Chaves Bertoldo, na escola particular em que ele estudava. O advogado de Duarte nem o defendeu por inteiro. Alegou apenas que ele não bateu sozinho. Por não se apresentar à polícia, Duarte foi conduzido coercitivamente, ou seja, à força para responder pelo crime. O Tribunal de Justiça do Maranhão negou o habeas corpus pedido por Duarte. Mas Duarte não parou por aí. Algum tempo depois, agrediu um idoso portador de grave doença cardíaca no laboratório de exames médicos. A vítima teve que se refugiar para não apanhar. Na polícia, Duarte negou. Mas diante do juiz, confessou. Acabou suplicando perdão para não ser condenado. Uma cidade como São Luís tem que cuidar bem de quem mais precisa. Agora, pensa comigo. Você acha que um homem que bate em idoso, que agride mulher, pode ser capaz de cuidar bem de alguém? Porque é isso que o Duarte faz. Duarte Júnior agrediu uma senhora que fazia merenda na escola particular onde ele estudava. E essa senhora deu queixa na polícia contra ele. Duarte Júnior agrediu um idoso, que também deu queixa na polícia contra ele. Velho decreto. Velho decreto. Você acha mesmo que é de alguém assim que São Luís precisa para cuidar da nossa gente? As minorias sociais da nossa cidade também precisam ser cuidadas. Por isso, São Luís precisa de um prefeito que não se refira aos homossexuais, como Duarte Júnior se refere. Porra, seu viado safado. Precisa de um prefeito que não fale das pessoas doentes, como Duarte fala. Isso aí só pode ser hidrocefalia ou falta de massa cinzenta na cabeça, rapaz. Tá do cacete, tu tem AIDS, bicho. Me lave, sai desse carro. Um prefeito que não trate as mulheres como Duarte trata. Caísa, resolva isso aí, rapaz. Resolva isso aí, antes que eu quebre esse salário. Vem aqui. Faça um sabão nessa mulher, antes que eu me irrite. Vem aqui. Altera essa cocota aí, cacete. Um prefeito que não trate os servidores como Duarte trata os seus subordinados. Uma equipe de merda, uma equipe de merda. Eu não posso ter pena de ninguém. Porque na hora que eu me fuder, ninguém vai estar do meu lado. Ninguém. Duarte Júnior de verdade não é aquilo que ele vende pra você na propaganda. Se o PROCON fosse mesmo bom, já deveria ter multado ele. Com certeza, Duarte não é o prefeito que São Luís precisa. Eu sou Iglesias Moisés, médico e deputado. O Duarte que começou comigo no socorrão e depois foi para o PROCON, não para de mentir. Agora ele prometeu um auxílio que não tem como pagar. Prometeu consulta particular que não vai conseguir fazer. Mas o pior foi ele estar com Covid desde o dia 6 e, mesmo assim, passar 5 dias espalhando uma doença que já matou mais de 1.300 vidas em São Luís. Isso foi um crime e eu, como médico, jamais poderia apoiar alguém que é capaz de arriscar vidas e até de matar para ser prefeito. No programa de hoje, eu precisei fazer diferente do que eu sempre faço. Ao invés de apresentar propostas a você, precisei apresentar algumas verdades. Precisei desmascarar muitas mentiras do candidato Duarte. A cada um, Deus dá o livre arbítrio de escrever a sua própria história. Eu, todo dia, escrevo a minha com honestidade, baseado nos bons exemplos que tenho que proporcionar aos meus filhos. Não é justo que o candidato Duarte Júnior, um colecionador de maus exemplos e de ocorrências policiais, minta sobre minha vida. Proposta do Braide. Eu vou criar o programa Caminho para o Emprego, que vai oferecer estágios remunerados aos jovens. Assim, a gente dá oportunidade para o jovem trabalhar e ganhar experiência ao mesmo tempo em que ganha seu dinheiro. E é a prefeitura que paga o salário. Eu estou pronto para transformar São Luís numa cidade de oportunidades. Para os nossos jovens e para todos. Eu sou 19. Eu sou Braide. A partir do momento em que apareceu o nome dele em segundo turno, eu não pensei das vezes. Vou com o Braide. Braide na cabeça e no coração. Que desculpa!